Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, vocês estão no canal Viva Vida Campos e Flores e todos sejam muito bem-vindos! Para quem vem chegando agora e não me conhece, o meu nome é Maria, criadora desse canal. Pessoal, hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês as minhas plantas, que essa planta eu nunca mostrei para vocês e está um pouco sem o nome dela. Olha só, que plantinha mais linda! Então, eu plantei nessa carrocinha, nesse burrinho aqui, olha, estava guardado isso daqui, que eu já estava enjoada dele e nem furado ele é. E aí, eu comprei e deixei, deixei num lugar, numa sombra, lá fora. E depois que eu fui ver, isso aqui estava tudo sujo, eu tirei, lavei, limpei e trouxe para cá. E se deixar ela na sombra, ela fica assim, ela estava lá fora, debaixo, lá do... perto do muro, pegando um sol e ela fica dessa cor aqui quando ela pega sol, gente, olha. Eu achei e falei, nossa, isso aqui foi um achado que eu achei. Eu estava lá tirando uns caquinhos para pôr nas plantas e quando eu vi, ela estava perto de uma telha. Falei, nossa, olha que coisa linda! Lavei ela bem lavadinha e trouxe para cá. Olha só que linda, pessoal! Eu, na verdade, quando eu comprei ela, era só um pezinho, tinha uma florzinha branca, ela era verdinha. Tá vendo? Eu acho que quando ela fica na sombra, ela fica verdinha. E no sol, que ela estava pegando um sol lá, estava toda seca. E ela cresceu, ela gostou do sol e ficou dessa cor. Incrível, né, pessoal? Veja só! E essa planta aqui também, esse ripsales, pessoal, que eu quero mostrar para vocês a floração dele, que é essas bolinhas cor-de-rosa aqui, olha. Ela é transparente, parece assim... Parece que foi colocada nela. Ela está um show, gente, olha só! Ele é verde bem clarinho e tem essas pelotinhas, né? É cintilante e se você abre ela, ela tem assim umas sementinhas dentro. Quer ver? Olha lá! Tudo isso é semente, tá vendo esse pretinho? Olha lá, sementinhas, tá vendo? Dá para ver, né? Então, eu tenho dois pés dela aqui, olha. Eu acho ela um encanto, gente. Que coisa mais linda, gente. Demais! A floração dessa planta. E eu tenho também a floração dessa orquídea, gente. Olha só que linda! Vou baixar ela aqui um pouquinho para vocês verem. Só tem aqui um botãozinho para ela abrir. Olha só! Ela está aqui em cima. Opa! Estou no baixinho. Deixa eu subir aqui na escada. Olha só que linda! Parece umas pinceladas, né? Parece não. É! Umas pinceladas da mão do Senhor. Que perfeição de Deus! Coisa linda, né? Tenho essa aqui também. Ela só vai dar uma orquídea. Ah, não! Duas, pessoal! Olha lá! Tem a outra... Dois botãozinhos. Dois botõezinhos, olha! Parece uma seda, gente. Que coisa mais linda, né? A orquídea branca. Aí, eu tenho essa planta aqui, pessoal. Ela é a Romeu. Aqui, eu tenho essa... Ai, está de baixo ali. Tenho essa outra aqui. Só que essa de cima não é a Romeu, gente. Esqueci o nome dela. Tenho meu bichinho preguiça aqui, com a barba de Moisés. Está crescendo, olha. Desse lado aqui, ela cresceu mais do que desse lado aqui da carinha. Está vendo? Tenho essa era aqui, que está cada dia mais grande. Tem umas plantinhas... Bonitas. Esse pé de mamão aqui, quando eu estou esperando a chuva, pessoal. A chuva não chegou até agora. Então, estou esperando para o Vantuir tirar desse vaso aqui, para a gente plantar lá no... Ali para baixo, onde a gente coloca os mamãos. As plantinhas de mamão, né? Ah, louro! Já vem você. Você vai me pegar, que você vai ver só. Tem essa planta aqui, pessoal. Ela é a crássula moscosa, veja. Ela está ficando verdinha. Ela gosta do inverno. É uma planta de meia sombra. E você? O que foi? Eu não entendo o que você fala. Quando eu estou gravando, você não fala, né? É, isso mesmo. Ou o quê? Gente, deixa eu mostrar a minha bogaville para vocês. Olha como que ela está. Ali onde nós podamos, ela cresceu e vem com a floração forte. Então, já temos que podar novamente, porque ela entope a calhe, pessoal. Quando chove, aí molha dentro da edícula, das beiradas, né? Está vendo ali, ó? Aquela calhe ali, tem que soltar água para fora. E ela empilha a água e cai a água para fora da calhe. E ainda molha toda a edícula. Olha só que altura que está isso aqui. E é um pé que ficou só para o louro ficar deliciando aí. Gente, deixa eu falar. Eu já levei o louro naquele pé de jabuticaba. Eu já levei o louro naquele pé de árvore ali, naquele pé de fruta ali fora, ó. Ele não para, pessoal. Eu já levei ele nesse pé de árvore aqui, ó. Olha, nessa frambonheira. Ele volta, pessoal. E outra que ele tem medo de voar. Está vendo que eu não corto a asa dele, ó. Eles que não sabem voar. Então, ele vem andando. Ele enfrenta os gatos. Ele enfrenta cachorro. Ele enfrenta todo mundo. Né, louro? Você é valente, né? Dá bom dia. Agora de manhã, bem cedinho, pessoal. Olha lá o galho. Ele cortou no bico já, ó. Secou. Gente, ele é valente. Olha, eu vou. É, solta meu rabo, né, louro? Tchau. Tchau, louro. Dá tchau. Dá tchau. Olha, eu gostei. É, louro. Então, gente, deixa eu terminar aqui o vídeo para vocês verem. Então, eu quero mostrar para vocês essa floreira aqui também. Eu acho ela linda, pessoal. Essa planta aqui na sombra. Deixa eu sair da frente. Essa planta aqui na sombra, ela fica bem verdinha. E no sol, quando pega sol, ela fica feia. Eu acho que ela fica feia. Ela fica um vermelho estranho, né? E esse vaso aqui é vaso para tudo, pessoal. Eu jogo tudo quanto é semente aqui e vem nascendo. Olha lá. Nasceu a semente. Nasceu uma outra semente aqui. Ai, eu acho que esse aqui deve ser jaca. Essa aqui é uma árvore. Vou tirar daqui. Esse aqui é um tempero gostoso, bem cheiroso, ó. Para pôr em frango. Ganhei um galinho só, uma estaquinha pequena. Coloquei aí. Agora, esse aqui eu não plantei aqui não, viu, gente? Isso aqui, para mim, e nem isso aqui. Eu não sei o que é. Quero mostrar para vocês essa planta aqui, pessoal. Olha. Ela é linda demais, essa suculenta, né? Ela está nessa cuia aqui há muitos anos. Desde quando eu comecei a cultivar suculenta, tem já uns seis anos, sete, mais. Nunca tirei ela daqui e não tem furo. E sempre quando cai bastante água, ela encalha bastante água e nunca apodreceu. Eu deixo ela de pé, aí ela solta, vaza toda a água e não morre, gente. Olha que rosa mais linda, aquela que está lá no alto, olha. Vou aproximar a câmera. Olha que show de uma rosa, gente. Que coisa mais linda, né? Eu preciso podar essa roseira, pessoal. Estamos na lua crescente, né? De tardezinha, vou ver se eu consigo pedir para o Vantuir podar ela para mim. Tenho aqui a minha árvore da felicidade. Tenho um buquê dessas rosinhas pequenas aqui. Essa planta aqui, gente, o Vantuir... Vocês lembram que está aí no canal que eu plantei por aqui tudo? Deixa eu mostrar para vocês. Essa beira de calçada aqui era toda cheia dessa planta aqui, olha. Gente, morreu tudo. As folhas estavam feias. Tudo que eu colocava não dava certo. Eu pedi para o Vantuir arrancar para mim. Falei, arranca tudo. E aí ele arrancou e aí brotou essa aqui. Olha só o tamanho que está e está linda aqui. E também está aqui. Coloquei ela aqui novamente. Ela já nasceu uma folha nova. Olha como que ela fica linda, gente. E lá na beira do muro ela pegava ainda sol. Essas folhas aqui, conforme vai saindo folha nova, eu vou cortando ela. Vou tirando. Quero só que deixar esses brilhos aqui. E ela também eu quero plantar num vaso. Estou esperando mais um mês por aí para me mudar bastante plantas nos vasos, pessoal. Porque está tudo empilhado na garagem lá, os vasos. E eu não consigo fazer. Porque o homem não faz sozinho, né? Agora, eu também tenho que fazer uma forcinha para ajudar. Olha só, ela vai ficando verde. Perde a floração dela. Olha só esse antúrio como que é lindo. Ele é rosa, gente. É demais, né? Então, eu também tenho que mudar ele para um vaso grande. E ele vai dar bastante mudas. Olha, eu tenho que dividir ele. Porque ele já é muito velho. Eu tenho uns 15 anos comigo esse antúrio. Eu nunca mudei ele de lugar, gente. De verdade mesmo. Sempre eu jogo, assim, uma água de arroz. Que eu faço, né? Água de arroz com pó de café e casca de ovos. Eu vou, né? Adubando. Eu acho que por isso ainda ele está bonito, assim. Esse aqui, a rosa está ali, gente. Esse aqui é o hebisco que abriu. Veja que coloração mais encantadora, né? Esse aqui, gente, olha. Essa rosa que eu quero mostrar para vocês. Tem outra ali. Eu preciso também fazer a poda dela, já aproveitar. Aqui tem um botãozinho que vai abrir. Tem a outra aqui. Eu coloquei essa planta aqui para ver se ela sobe. Eu tenho que amarrar ela aqui, olha. Esse filou dentro, está vendo? Que lindo. Gente, esse aqui eu achei um galinho na rua. E trouxe. Eu tenho várias dela. Que já saiu bastante muda e eu separei. A minha planta daqui morreu. Olha, nasceu essa exibidinha aqui, olha. Então, as outras plantas minhas continuam ali. Está vendo? Essa aqui demora tanto para ir embora, gente. Olha. É a coisa mais linda essa orquídea, né? Tenho muitas flores aqui. Olha só. Esse aqui eu comprei na Denise, que ela é variegada, né? Olha só. Onde ela está. Quero mudar ela e colocar um guia, sei lá, uma estaquia nela, para ela subir que tenho comprado. Então, essa planta aqui, olha só. Eu preciso tirar daqui também, porque ela cresce demais. Olha o tamanho da folha, gente. E é época dela fazer essas brotações lindas, olha. E o vaso é pequeno demais, né? Olha só. Tenho essa aqui, tenho essa aqui colorida, que eu acho ela um encanto, gente, olha. Gente, o vídeo vai ficar um pouquinho comprido, mas fica comigo. Aqui tem vários tipos de espadas, né? Olha. Tem essas daqui. E eu vou mostrar outro dia para vocês ali, beirando o muro, para que vocês vejam. Porque senão vai ficar muito, muito grande o vídeo, certo? Olha aqui, está dentro desse vaso aqui, olha. Na terra e na água. Olha que lindo, gente. Ganhei de uma amiga e essa eu não tenho. Ela fica com a folha toda repicada. Vou plantar ainda, está vendo? Que coisa mais linda. E aqui, esse ripsales também, eu acho ele um encanto, gente, olha. Estão todos muito bem, obrigado aqui. Olha só. Aqui, o vantuir que mudou para mim, gente, para mim não perder a... Olha, desse tamanzinho já está dando flor. E não pode deixar flor, porque a flor consome e ela mata ela. Olha que bonitinha. Eu não podia nem andar direito ainda. Minhas plantas aqui estavam todas caídas, todas bagunçadas. E eu pedi para ele tirar as mudas, mudar para mim. Nem trocou de substrato. Para mim não perder a muda, pessoal. Então, ficou assim. E outra aqui também, olha. Essas outras aqui também foi ele que mudou para mim, o vantuir. Deixa eu ver que gracinha, né? E já está grande, já se não eu ia perder, pessoal. Porque eu não podia mexer com nada. Absolutamente nada. Olha só essa aqui. Muito linda essa calízia, né, gente? Aqui eu tenho as minhas orquídeas. Ela é amarela. Logo ela começa a florir também. Essa também foi o vantuir que plantou para mim, porque estava tudo jogado no chão, as mudas. Ele falou, vou pôr aqui, não sei como que você planta. Falei, planta do jeito que você quiser, tá bom. Ó, ele plantou um em cima da outra. Ai, já são. Mas, valeu. Quando eu ficar bem, eu tiro elas daqui. Então, pessoal, é esse vídeo que eu quis compartilhar com vocês hoje. Um pouco aqui das minhas plantas. Ali na beira do muro tem bastante plantas. Outro dia eu mostro para vocês, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo. Tá bom, pessoal? E quem gostou desse vídeo, já deixa seu like. Compartilha, pessoal. É muito importante vocês compartilhar. Para que outras pessoas também possam visualizar, tá bom? Esse vídeo. Ficam todos com Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigada. Gratidão a todos. E um beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.